Vou pegar a calcinha aqui Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini Estamos aqui em mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é um Vlog Mano, todo mundo gosta Desses vlogs E eu dei um tempo de fazer Porque eu vivia sozinho Falei, ah cara, muito ruim fazer vlogs sozinho E aí Hoje, pintou a vontade de fazer um vlog Tô indo pra pista Vou gravar um vídeo De dica de manobra, o de sexta-feira agora Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira E foi hoje que saiu o edit dos inscritos E cara, o edit dos inscritos Ficou irada Animal demais Muita gente ficou de fora Porque não seguiu as regras Muita gente mesmo Eu acho uma pena isso, sabe? Mas eu tive Um dia inteiro de trabalho E como vocês sabem Eu não vivo do YouTube Que nem agora Eu tô conseguindo sair São duas e quarenta e oito Eu tenho uma brechinha de uma hora Uma hora e meia no dia Pra poder patinar Em meio aos projetos que eu tô trabalhando Eu tenho um vídeo institucional pra entregar De uma roupa Pra tropa de choque de São Paulo Tô trabalhando Numas coisas bem legais Com o Vandeco Da Hurricane Todo mundo sabe que o Vandeco é um grande amigo meu E aí eu falei Ah, vou lá na pista Já garantir o vídeo de sexta-feira, né? Aí eu pensei Cara, por que não fazer um vlog, né? E é isso Eu não tenho como Seguir fazendo o vídeo A edit dos inscritos Do jeito que todo mundo me manda Eu não tenho tempo, entendeu? Eu não vivo aqui do YouTube Eu não vivo dessas paradas Eu faço porque eu acho do caralho Do caralho mesmo E a edit de hoje foi um sucesso, mano Um monte de gente elogiando Um monte de gente feliz de estar fazendo parte E eu acho isso animal demais Tem pessoas que escrevem lá pra mim Pô, eu não saí Nossa, cara Isso me deixa muito chateado Porque eu reviso todo o meu e-mail Eu faço uma lista Eu monto pastas Eu renomeio Eu procuro nem errar o nome da pessoa E aí as pessoas pegam e falam Pô, eu mandei e você não postou Cara, ou você não mandou direito Entendeu? Não fez as regras Ou você realmente não enviou E tá escrevendo ali de onda comigo Entendeu? E isso daí é chato É complicado, né? E aí acaba acontecendo isso De pessoas me escrevendo Reclamando que não apareceu Mas é... Cara Quem é realmente inscrito do canal Quem assiste os vídeos Sabe como o esquema funciona Sabe que não tem erro Saca? Eu respondo a maioria dos e-mails Às vezes, pra vocês terem ideia As pessoas me mandam manobra E dá problema na manobra E aí o que eu faço? É... Dá problema no arquivo Eu respondo a elas e falo Cara, pelo amor de Deus Manda de outra maneira O seu... A sua imagem não funcionou É... Eu quero muito que você saia na edit dos inscritos Porque eu valorizo o esforço das pessoas De me mandarem a imagem pra edit dos inscritos Saca? Então fique ligado, galera Daqui umas 4 ou 5 semanas Eu vou estar fazendo um vídeo É... Ou um mês Menos de um mês Vou estar fazendo outro vídeo Normal E aí vai estar assim Mais edit dos inscritos Que aí dentro desse vídeo Eu explico a edit dos inscritos E cara Muita gente Muita gente mesmo Inclusive, gente Amigos meus do Patins Me mandam um inbox Falando assim Ô, como funciona? Eu quero sair na edit dos inscritos Qual é o e-mail? Como funciona? Cara É... Porra Significa que nem os meus próprios amigos Assistem meus vídeos E sabem as regras Então Meu Antes de vocês fazerem qualquer tipo de pergunta É... Poxa Realmente procurem Procurem as informações Sabe? É... Porque fica Dá na cara Que tipo A pessoa nem vê os vídeos Nem Nem é escrito Sabe? Antigamente É um tempo atrás Antigamente Um mês atrás Eu tava postando vídeo quase todo dia Mas agora a programação do canal Voltou ao normal Vídeos Terça e sexta Às 10 da manhã Esse vlog No caso Vai tá saindo amanhã Quarta-feira Que é um bônus Entendeu? É... Raramente tem É... Então O que que acontece? Cara Não é tão difícil acompanhar Dois vídeos por semana Antes as pessoas Que estavam falando pra mim Ah Zamba Mas não dá pra te acompanhar Você faz muito vídeo Aí eu concordava Tudo bem Vídeo todo dia também Não é pra... Todo mundo não é obrigado Assistir, né? Claro E não existe obrigação Ter que assistir Porque tá afim E porque gosta Daquela parada ali Do que eu tô mostrando, né? E aí... Mas agora a programação Tá normal Terça e sexta Tem vídeo Então galera Muito fácil, cara Se inscreve aqui no canal Deixa sua curtida E... E... E faça parte disso Faça parte das edits Dos inscritos Faça parte É... Aqui nos comentários Eu respondo todo mundo A gente mantém uma comunicação Muito legal E uma coisa legal, cara Que eu queria tá falando pra vocês É... Cara, eu tô aprendendo muito Essa história de YouTube Eu não sou YouTuber Eu não sou nada desse tipo Agora eu tô... Mais ou menos me especializando E tentando entender Como funciona Essa plataforma do YouTube Então se vocês quiserem me zoar Chamar de YouTuber Pode chamar Que eu tô tentando me especializar mesmo Pra com que o conteúdo Do Patins Chegue pra mais pessoas Entendeu E aí uma das coisas Que eu percebi, cara Que tem pouco Aqui no canal Mas muito pouco mesmo E seria tipo É o que alavancaria As views do canal E sucessivamente Cresceria os inscritos É o like Então normalmente A gente tem mil Mil e duzentas visualizações Pô, e tem duzentos e cinquenta likes Sabe Tem pessoas que vêm aqui É o que eu te falei A gente não é YouTuber A gente não se liga Tem pessoas que vêm aqui Assistir o vídeo E não deixa like E essas pessoas Não é que elas não deixam like Por má fé Elas não deixam like Porque não tem costume De dar like no YouTube Porque elas não são tipo Ligadas nessa parada do YouTube Elas querem ver Dica de manobra Elas querem ver isso É... Conteúdo de Patins Mas então Vou dar uma de YouTuber aqui Galera Cara Não custa nada No começo do vídeo Meu, antes de começar o vídeo Já deixa seu like Cara, porque É... Fortalece muito o canal Fortalece muito o trabalho Então nunca esqueça De deixar o seu like Então é isso O like é importantíssimo Pra esse canal Tá crescendo E ter mais relevância No YouTube E dentro do YouTube Ter um canal brasileiro De Patins Que esteja no topo Pra gente divulgar mais e mais Estamos chegando aqui na pista Eu espero que esteja vazia Pra mim já gravar o vídeo De dica de manobra De sexta-feira Vamos ver Polícia aqui Bombeiro E é isso É... Eu vou cortar aqui Mas segue no vídeo Porque eu tenho tripé Tenho tudo Mochila O fone de ouvido Tudo pra descarregar E patins Cheguei aqui na pista O meu patins Roda da Ilha Versus Continente Minha caneleira Agora eu estou usando a caneleira Da Hurricane Da Kaia E meu capacete de lei Da Blade Skate Shop Minha aguinha Uma coisa que poucos sabem É que quando eu gravo vídeo De dica de manobra O que que eu faço? Eu uso O fone de ouvido Do celular E gravo o áudio No celular Então eu sincronizo É... Com a imagem E por isso que fica Um... Um volume tão bom Fica um áudio tão bom Então é... Nos outros vídeos Eu não me importo muito com áudio Mas no vídeo de dica de manobra Assim eu... Eu faço o áudio Ficar bem bonzão Pra com que Não dê erro, né? E todo mundo Possa entender Né? A... A manobra, né cara? Então eu vou Pôr o patins aqui Já vou gravar isso rapidão Gravação Gravação Áudio Frontside Fala galera Eu sou o Felipe Zambardini Estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje Vou estar dando algumas dicas Pra você aprender O seu primeiro grind Consegui já gravar o vídeo De dica de manobra Tem... Uns moleque aí Foi firmeza Ficou de boa Não atrapalhou É... E tem um camarada aí Da local da cidade Que anda de bike Cara guerreiro Tem uma bike toda ferrada Mas não deixou de andar Ó minhas meias da Hurricane E aí eu gravei o vídeo de dica de manobra Sem a caneleira Cara Porque eu queria gravar de uma vez Agora eu vou tirar um rolezinho Né? Porque só vir pra pista e gravar vídeo de dica de manobra É chato, né mano? Aí eu vou dar um rolezinho Sem caneleira Sem caneleira Jamais Já me acostumei a usar caneleira Não fico sem caneleira nunca É... Eu até estranhei que eu gravei o vídeo de dica de manobra sem caneleira É que o vídeo de dica de manobra Foi o primeiro grind O frontside Qual que é a ideia desse vídeo? É com que vocês que já sabem andar de patins De street Compartilha pra galera Pra essa galera ver Que é fácil Dar o primeiro grind Tá ligado? Que é muito fácil Mano, ó Tô com dificuldade de pôr a calça aqui Eu vou abaixar a calça E pôr a caneleira por baixo Então vou cortar, né moleque? Por debaixo da calça Agora aqui Foram meus patins E aí, mano Vou dar uma aquecida aqui Eu já tô aquecido Do vídeo de dica de manobra de frontside Mas eu Vou dar uma aquecida na mini ramp Eu sempre me divirto Sempre venho aqui Na pista Ando uns 40 minutos na mini ramp Pra me exercitar E tá com patins no pé Que isso é o mais importante pra mim E... Vamos lá E lembrando que esse vídeo De sexta-feira de frontside, galera Vamos compartilhar Vamos mostrar Pra pessoas que Sabem andar de patins Que dar o primeiro grind É muito fácil Muito fácil mesmo Vamos sair compartilhando O vídeo esse Do primeiro grind No patins street Vamos pra mini ramp? É nóis O calor Tá meio É um sol com frio Mas mano A vela derrete Que nem chocolate Vamos aquecer aqui na mini Olha isso A vela Tava mó legal Pra não sair de torque Velho Fazer melhor Não valeu que ia fazer frontside melhor? Nossa O truefish tá voando Sai melhor Sai melhor Sai melhor Não falei que isso ia melhor? Tô me gravando sozinho aqui, né? Comecei aí Deu umas aquecidas na mini ramp Já gravei o vídeo de manobra Daqui a pouco tem que voltar pra casa Só uma coisa que eu lembrei Um monte de gente fica me pedindo Manda mortal Manda mortal Cara Se você procurar no youtube Felipe São Bardino mortal E ver meus vídeos antigos Todos eu dava backflip e mortal Aqui na pista não tem lugar pra mandar Talvez pra fora da mini ramp Mas é mortífero É mortal mesmo Aí eu tava aqui pensando agora Mano Tô com vontade de dar um backflip Falei Eu vou mandar um backflip Aí é isso Uma galera fica me pedindo essa manobra Ah, ensina backflip Ensina mortal Eu não sei ensinar Não sei nem fazer a pé E eu vou tentar aqui Eu mando baixinho Baixo e rasante Por quê? Porque eu faço em jump Pra ir pra frente e varar Eu não sou um cara que faço em quarter E tudo mais Então Não se assuste com a altura do mortal Mas eu grebo bonitinho assim Caiu de pezinho Vamos ver se eu consigo? Acho que tem muito tempo que eu não faço Sei lá Mais de um ano Vamos tentar Amareli Muito tempo faz que eu não dou um backflip A gente botou muito no gelo E aqui é muito ruim Não tem uma jump nessa pista legal pra fazer o backflip Mas eu vou fazer Se lasque Se eu cair de cabeça não deu nada Vamos lá Vamos fazer um mortalzinho Muita gente é nova no canal Nova no Patins nem sonha Que antigamente eu varava várias rampas de backflip E nem eu lembro mais como faz Vou tentar agora Tô de capacete, cara Quer tentar backflip? Capacete, cara Capacete Sempre Girei o primeiro Quase morri Mano Quase morri Vocês viram que eu mando baixinho Eu mando rasante É por causa de jump Minha cabeça passa muito perto dali Mas agora eu vou tentar ir Só pouca coisa mais alta Mas vai continuar baixo E cair pelo menos de pé aqui Fazer um mortalzinho, né? Vamos lá Vou parar pra fora da pista Tá vendo? Meu backflip é muito baixo É de jump Mas caralho Eu não mandava mortal fazer muitos anos Não, mais de um ano Não muitos anos E é isso, galera Esse foi mais um vlog Eu vou voltar a fazer mais vlog É... Eu tô sozinho Eu tô me filmando Então eu vou seguir andando aqui A câmera tá acabando a bateria Então não dá pra eu filmar mais manobra E mostrar pra vocês Eu vou seguir patinando Então espero que vocês Tenham entendido as regras da Edith E dos inscritos De verdade A camiseta que eu tô É da Mais Patins Ainda não foi lançada oficial essa marca Eu só lancei no Instagram Então se você quiser conhecer um pouco Do que tá por vir Arroba Mais Patins No Instagram E é isso Não esqueça de usar o seu cupom de 5% Na Blade Skate Shop E eu vou seguir andando aqui Curtindo Quase morri Dando backflip Vocês viram que o meu backflip é baixinho Mas eu vou voltar a treinar backflip Fazer mais alto Com altura É... Isso porque vocês ficam pedindo as manobras E não me peça dica de backflip Que eu não manjo E é isso É... Eu aguardo vocês No vídeo de sexta-feira Do Frontside Vocês vão ver lá Dica de manobra Frontside Não vão nem querer clicar Pra assistir Porque vocês já manjam andar pra caramba De patins Mas o legal é vocês pegar esse vídeo E compartilhar Pra muitas pessoas verem Que dar o primeiro grind no patins É muito fácil Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Sexta-feira Como eu já te falei Dica de manobra É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí